Hello! Bom dia, gente! Bora às compras! Tô animada, tô animada! Ontem nós não saímos, né, Gi? Não! Oh, tá mais que tristeza, hein, Gi? Tô preguiçosa! Não, mas que tristeza que não é... Não dá! Você não fica pensando? Quem jogaram vai ser destruído, vai passar o lixeiro, meu Deus! Não, mas agora nós viemos e vamos rapelar todos esses daqui! Bora lá, vamos ver o que nós achamos hoje! Não! Não mostro! O que você acha? Tem ou não? Tem! Tenho! Tenho! Com certeza! Então, o que é isso? Posso mostrar? Pode! Gente! Gente, é assustador! Olha aqueles pratos ali, hein! Olha aquele kit de banheiro! É assustador! Ali no canto tem coisas... Deixa eu ver se eu acho! Olha isso, Gi! Olha isso! Quem que quer... Você trouxe a sacola, Gisele? Você trouxe a sacola hoje? Hoje eu não trouxe, não! Gente, se tem uma coisa que eu não lembro, vocês perdoem! É a tua vida bendita da sacola! Mas... Estamos salvos pelo gombo! Ganhamos duas cestas! Mais uma árvore de Natal! Gente! Gente! Tem a árvore de Natal! Tem dois... Ela veio dos tampos aí, hein! Das tampas dela! Ah, ela tá trinta-dinta! Bem pouquinho! Olha só! Ali, ó! Dá pra ver? Dá, dá! Mas ela vai servir! Vai servir! Vamos usar o pulvo lá, que ela tá quebrada! Ali, ó! Tá vendo? Mas se a gente colocar uma capinha de tecido... Sim, sim! Acabou o problema! Tem coisa! Hum! Tem uma árvore de... Olha! Ui, é bonito! Que coisa linda! Ela tem? Tem! Pisca! Aqui! Tem pisca-pisca! Que mais! Olha isso aqui! Hum! 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 É um quadro, né? Olha, Gi! Tá cheio, bichão, hein! Tá cheio! Hum! Tá cheio, bichão! Esse aí, será que tá com cheio? Eu acho que sim! Olha, Gi! Tá cheio de alguma coisa, Gi! Que isso! Não sei não! Mas eu vou levar! Ele é bonito! Ele é bonito! E o pé dele, é bonito! É, tá! É um... Esse negócio que a gente sempre precisa! Ah, esse aqui também vai! Ah, esse aqui é aquele que só desencaixa de ele! Nossa, ela tá perfeita! E esse aqui é dele, né? De jeito! Acho que esse aqui não vai funcionar, mas... A parte de baixo é de menos, né? A parte de baixo é de menos, né? A gente sempre tem que achar, né? Uhum! Então, vamos ver aqui mais! Olha aqui uma caixa muito fechada! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu sou a rainha da... Da arte! Cada dia que eu chego em carro, tem um... Um machucadinho diferente! É, uma lembrança! É! Uau, uau, uau! Nossa, chegamos aqui... O dia tá... Tá perfeito! Tá perfeito! Porque não vem ninguém aqui! Pelo jeito não, tá? Não! Olha! Olha isso! Até aqui tem coisa! Olha! 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 É diferente esse, né? Olha esse lindo! Olha esse lindo! Com a caixinha lá, deve ser o quê, hein? Curioso! Você não pode fazer... Opa! Não, não! Ah! É... Presépio! É o presépio, Gi! Tem uma pessoa que eu sei que gosta! Eu até mostrei pra vocês no Instagram! Que ela comprou um monte de coisa minha! Olha aqui, ó! Tô completinho! Deve estar comprando alguma coisinha, alguma coisa... Deve ser porque descolou! Hã? Deve ser porque descolou, né? Olha aqui essa flor! Já começou as caçadas aí! Peguei! Minhas compras! Olha só! Ah! Que peninha, né? Tá trincada, ó! Olha isso! Que é o jeito que eles tacaram, né? Isso! Olha que lindo esse daí! Perfeito! Olha esse aqui, ó! Que diferente! Olha que diferente! Uau! Vira ela pra jogar esse excesso no... É verdade! Os pratos, infelizmente, estão todos quebrados lá! Os pratos? Olha lá mais daquele lá de banheiro, olha! Olha lá! Olha lá! Puxa essa sacola aí pra você ver! Está aqui! Tá muito longe! Ele tá vindo um cheiro no ponto! Não! É o caminhão que ele tá saindo! que bola mais bonita gente oi eu estou trabalhada olha esse daqui está perfeitinho olha isso aqui olha um monte aqui nossa que bonito nunca foi de dois só com paciência e com paixão olha isso aqui está bem sempre certo eu vou fazer o que vai fazer esfoliante 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 olha mais aqui olha aqui também esfoli tanto que eu não acostumo com essa parte dele esquebrar é 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 por é Aqui está fácil de enganar. Esse aqui, Gi, olha. Esse aqui está completo. Aqui o outro também. Olha que lindo. Esse aqui está com um pouquinho de dor. Acho que dá para tirar essa coisa aqui. É uma árvore de Natal. Só que é pintar, né? Tem mais coisa aqui de baixo. Vou pegar mais coisa, gente. Olha, esse aqui faz parte de uma caixa que eu peguei. Ai, meu Deus. Acho que eu vou jogar tudo. Vamos jogar essas bolas aqui. Isso, isso. Isso, isso, isso. Vamos quebrar. Isso aqui é um peitinho. Essa coisa aqui é um pinheiro. Que isso? É diferente, né? Parece um negócio de lavar roupa. Ah, é assim. Ele estava dobrado. Olha, esse aqui também. Acho que vai ter que levar um pouco lá. Bonito demais isso. Gente, umas bolas mais bonitas que a outra. Olha, não tem, não tem. Não dá para deixar nada para trás. Vamos ter que levar um pouco, gente. Vamos. Olha essa caixinha aí. Tira ela e põe o furo dela aqui, apoiado aqui. Aqui mais um. Não dá sem alça. Só para dificultar a nossa vida, né? Não tem um pouco. Não tem que levar, gente. Não tem que levar, gente. Eu não me lembrei da nossa cara aqui. Não tem que levar. Não tem que levar. Olha aqui. Aqui? Olha, que lindo. Olha, rosana. Era de sabonete. Acho que esse pedido aqui da casinha. Hoje sabe que vocês fazem assim? E também ajuda na hora que você... Fazer decoração? É, que você encheu o vaso, sabe? Não é caro, mas fria é melhor. Né? Fria é melhor. Nossa, azul. Que linda. Que diferente. Uau, é daquela caixinha bonita lá. Nossa, ela é linda, né? Olha isso, como era linda. Essa aqui é o lugar de completar, que tá faltando na pele. Que carulho foi isso? Ah, Deus, tá roubando. Papai não é o quê? Do antigo. Ih, que brancos. O Natal de alguém do ano que vem, então já tá cheio, já. Olha isso, já. Tá indo para o outro. Olha isso. Que linda. Nossa, muito bonita. Nossa, muito bonita. Vou fazer um papo. Nossa. O que tiver faltando? Aham, está lindo, viu? A gente tem que ver aqui. Vem essa bola. É de ferro. Você é boba, é mesmo? É. Olha esse quadro aí, ó. Olha isso. Nossa, que lindo. Ai, tipo, foda. Tem três desse, já. Tem? Uhum. Olha essa árvore inteira também. Sabonete? Uma coisa que salveu. Acho que eles bateram com força, mas não quebrou. Olha. Quebrou em cima. Mas eu acho que ainda dá para fazer um enfeite. Não precisa ser de sabonete, sabe? Tipo, colocar outra coisa. Só a bandeirinha. Olha isso aqui. Cuidado com... Olha mais uma dessa achatada aí, ó. Mais uma bola achatada. Ai, que linda. Ela é muito bonita. Vou lá no carro pegar o saco, tá? Ah, eu tenho que ir. Vai. Vai. Vamos pegar. Aqui, vai arrasar aqui. Não, aqui não tem problema. Só de bola. Meu Deus. Tira a porta de mim, carregando o saco, peraí. Mas você tem que sair desde dentro, né? Não. Concorrente? Ih, esse sexto não é para sair. Oito. Oi? O sexto também é para sair. Gente, chegamos aqui no nosso segundo dança. E eu já vi que tem coisinhas de artesanato. Ah, meu Deus. O que? Fiquei tão feliz que tem umas espumas. Só que, olha só. Bota aqui para eles verem. Tá congelado. Congelou. Tá congelada. Mas aqui dentro não tem, não? Não tem nada. Mas tem, ó. O que tem aqui, ó. Isso é o gloss. Para a gente guardar nossos trenhos. Aqui, olha no seu pé aí. Olha no seu pé aí. Isso era daí de dentro, ué. Não, mas tá... Congelou também? Não. Ah, tem alguma coisa aí? Tem coisa, mas ele tá embaixo. Embaixo do dança. Isso. Não vai dar. Cabeçada. Não vai dar para chegar. Esse dança aqui é ruim porque não tem como filmar direito. Mas nós vamos conseguir. Ai! Bateu também? Eu também bati. Cadê o cemunho? Vem, vem, vem. Olha isso. Eu fechei nessa caixa. Olha isso. Que que é isso, Valeria? De coelhinha. Que coelhinha. Que coelhinha. Que coelhinha. Que coelhinha. Que coelhinha. Que coelhinha. Ai, tudo de coelhinha. Só tem uma orelha, mas a gente pode fazer... Fazer outra orelha. Gente, isso aqui também é legal. Eu vou levar. Isso aqui é para a gente fazer o pezonato no disco dele quebrado, ó. Os cacos... Mas é cacos já preparados, né? Eu entendi, eu faço o pezonato. Ele não caiu desse sacinho aqui, ó. Olha essa caixa de cima, de gozo bem dela, ó. A outra caixa. Falta aqui nada. Falta um pedacinho aqui, ó. Vai, pode ir que eu estou levantando. Ai, a água. Essas gavetas é dele. Essas gavetas que eu peguei... Passa por cima. Já não? Já veio. Ó. Essas gavetas são dele, gente. Eu te amo. Como sempre, né? Pensa na mulher que se machuca. Nossa, olha lá atrás. Lembra aqueles distintos... Aham, certo. Passa para o lado de lá. Passa aqui do carro. Porque se integrar nós... Vamos lá, pega lá. Não tem que empurrar isso que ele tava. Peraí, peraí. Olha isso aqui que você nem viu. Olha isso aqui. Eu não vi mesmo. Onde que tava? Dentro dessa caixa vermelha que foi. E tem mais coisa aqui ainda, ó. Olha aqui. Ah, faz parte do coronário dele. É porque eu não tô enxergando direito, né? Peraí. Olha tudo agora. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa. Pega essa caixa. Essa caixa tá boa, tá? Mesmo. Tá vendo? Olha. Tem coisa de decoração aqui. Deixa a... Deixada. Deixada. Olha isso. Tem coisa que eu vou perguntar. Mais esse. E mais esse. Agora tem um saco de bichinho lá. Puxa essa caixa. Vai ter meu nome, ó. Aê, mulher. Deixa eu lembrar de levar um pouco de coisa. Deixa eu pegar uma coisa. Olha isso. Olha ali essa caixa aqui, ó. Essa caixa é só pra lançar. Esse aqui tá vindo. Olha ali. Olha aqui. Pega a caixa lá de uma vez, ó. Deixa eu pegar uma vez. Doce. Minha caixa. O que é que eu vou passar pra você? Não, não. Eu vou ter que... Eu vou ter que tirar isso aqui. Tem que ir. Não, não. Peraí. Uau. Tem mais, hein? Tem coisa. Tem coisa. Olha isso. Tono. Tem pano, tem sacola. Tem flor. Olha aqui fora. Tem só um monte de revijadoria, ó. Tem coisa. Olha ali naquele canto. Olha aquele canto. Uau. Que suave. Eu vou ter que fechado. Sem tratamento. que é isso? um muito bom muito lachos um 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 O que é que tá cheio de chocolate? Vamos borrar pra lá pro canto e eu vou tentar entrar Porque eu não tô conseguindo pegar É, levanta pela tampa lá Vai Olha aqui Olha essas casinhas de pintura Desinfetante 90% das bactérias e os vírus Não, tá cheio Acho que não gostaram muito daqui Aqui Terminando aqui Olha o congelante Que legal Tem até um desadesivo aqui Ó, fechadinho Olha o pijão Aham Vai Vai mais novelo de lã Puxa, vê se dá pra mim entrar se tem alguém aí na rua não, pode ir atrás de mim não, pai, não dá pra ir? é, só passa o carro toda hora vai, vai, vai não é a oportunidade? vem cá olha isso tinha que tirar essa coxa de danosa não, é tudo dark não, é tudo dark com chocolate com sal com sal e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Chega aqui comigo também. Bora lá. A Gisele tá aqui filmando, né, Gi? Bom dia, gente. Hoje nós fomos mais espertos. Nós pulamos mais cedo a cama, né? Foi. Hoje foi bom. Hoje nós pulamos mais cedo. Já fomos lá, rapelamos os dumpsters. Já estamos aqui pra mostrar pra vocês. E não é nem... Nem... Não tá na hora ainda dela ir embora, né, Gi? Ainda não. Nem terminou o dia. Vamos correr ainda. Coisa boa. É isso aí, gente. É o negócio é... Como é que fala? Levantar cedo lá? Quem cedo... Quem cedo madruga... O quê? Quem Jesus ajuda... Madruga. Quem cedo madruga, Jesus ajuda. É sim? Sei lá. Ao contrário? É, não sei. Só sei que tem que acordar cedo. Você tá me atrapalhando mais, Gi. Você tem que falar. Fala direito, Gi. Eu não sei. Quem cedo madruga, Jesus ajuda. É sim? Deve ser. Não, tá bom. É que combinou, né? Não sei. Bom, vocês entenderam. Que se você acordar cedo... Jesus ajuda, é isso? Deus ajuda. Fala sim. Essa é Deus. Ah, sei lá. Eu não entendo esses negócios. Bom. Enfim. Gente, achei esse pé aqui. Fiquei felizinha. Falei, olha, um pé. Vai me ajudar. Depois... O tico e o teco funcionou. Isso aqui é o pé da árvore. Isso é o pé da árvore, Gi. Só pode ser. É? É, ué. A árvore tava sem pé. Olha aqui. Tá vendo? Inteirinho, ó. Só botar a árvore. Olha. O negócio fazendo tic-tic-tic-tic. É, eu que dei... Eu dei corda pra ver se funcionava isso aqui. O que é isso? Quando você põe as coisas no forno, que você precisa contar os minutos. Ah, bonitinho. Não tem. Não sei nem como usar isso. Como assim, menina? Eu tava explicando. Olha aqui os minutos. Ó. Tá vendo isso, acerta? Aham. Você vem aqui, ó. Tá, eu quero 55 minutos. Aí eu vou até os 55. Isso. Aí você vem, dá a volta todinha e vem até aqui. Aí ele vem vindo assim, ó. Quando der os 55, ele vai apitar. Eu sou criada com vó. Quem que cantava? O galo? Quem é criado com vó. A vovó sempre faz tudo. A gente nunca faz nada. É, não. Bom. Eu tenho uma dessa. Então, se você não tem... É 30 minutos de bolo? Aí você põe... Que chique. Eu nunca tinha visto, não. Eu te aviso. É que tá na hora de desligar o fogo. Bacana. E aí, vamos lá. Vamos começar pelas velas maravilhosas. Todas deram uma quebradinha. Ai, gente. O cheiro que tá aqui. Caramba, tá gostoso. Hum. Muito bom. Olha, de lavanda. Sei lá o que. Menina, o cheiro tá maravilhoso. Vamos ver quanto era. 15 dólares. Você tá vendo, gente? Dá pra você ver? Sim, sim, sim. Isso mesmo. Olha. Então, a vela tá intacta. Só toma cuidado com esses vidros aí. Aí, se eu achar o pote que dá pra usar essas tampas, a gente vai usar elas também. Olha o cheiro. Tá muito boa. Tá muito boa. E essa aqui? Acho que tá o mesmo preço. Tudo o mesmo preço. Tudo o mesmo preço. Olha que delícia. Então, tem esses três cores aqui. Três cores aqui, ó. Então, devem ser cheiros diferentes, ó. É. Essa azul. Olha. Deixa ela. Nossa, uma mais perfeita que a outra. Nossa. Eu gostei mais dessa. Ela tá muito gostosa. Nossa. Nossa, gente. Tá mais uma delícia. Essa caixa aqui. Tem umas que a gente pega que é fedorenta, mas essa... Dá pra jogar fora de novo. Mas, como eu sei que tem várias pessoas, cada uma tem um gosto diferente. Gente, porque eu peguei uma vela outro dia que eu falei, misericórdia, isso aqui não dá. Ai, a Márcia chegou e a Márcia falou, que cheiro maravilhoso. Então, gente, isso é muito particular. Gosto é particular. Igual o perfume que a gente pega aqui, né? Quando é muito doce. Que a gente não gosta. É. Eu não gosto. Eu já prefiro doce do que madeirado. Não, madeirado nem pensar. Eu gosto cítrico. Eu gosto cítrico. A madeirado eu acho muito gostoso, mas só pra homem. Não, eu não gosto. Enfim, cada um tem o seu gosto, né? Então, a gente dá pra quem gosta. Olha só o que eu achei. Isso aqui é de colocar suco nas festas. Ó, que legal. Ponche, né? Que chama. Você põe um monte de fruta, põe uma água... Água com gás? Com gás. É. E se quiser um limão, limonada. E daí você joga as fatias de fruta aqui. Fruta congelada. Fica lindo e fica uma delícia. Eu fiz no Natal, no Natal. No ano novo, na passagem do ano. E de todos os sucos e refrigerante, coisa que eu tinha colocado em cima da mesa, eles gostaram desses. Tomaram tudo. Eu fiz duas vezes. Foi muito bom. Gente, achamos esse lixinho. Olha que gracinha. É o mesmo problema de todos. Quando ele solta aqui, a pessoa acha que quebrou. Ó, é só encaixar ele aqui, você ferra de novo. Dentro. Tá vendo? Ele desencaixa aqui, ó. Aqui e aqui embaixo. Depois que você arruma ele, fica funcionando perfeito. Olha que gracinha. Pra alguém que tá chegando aí, que não tem, né? Isso aqui são etiquetas pra gente colocar nos... Ó, etiqueta de ofertas. Acho que é legal pra quando ele colocou na feira. Tampa de madeira. Gente, olha essa caixa. E mais esse. Tudo é álcool em gel. E ele... Não é só... Ó, Gi. É desinfetante. É desinfetante. Ele é desinfetante pra várias superfícies. Você pode jogar em qualquer lugar. Pra limpar. Na porta, no trinco, na mesa. Olha que legal. No vaso sanitário. Que legal. Pra quem tem muito homem dentro de casa, né? Olha isso. Isso aqui tava valendo ouro no tempo da pandemia, né? Não é. Eu comprava um monte de coisas. Depois eu dava pras pessoas. Não tinha. Isso aqui é uma tábua de... Eu não sei se fala assim, gente. Tábua de corte dessa máquina. Eu tenho a silhuete. Então, essa aqui é parecida. Ela acho que não entra na silhuete. Mas quem tem essa máquina aqui, ó... Isso aqui a gente perde muito rápido, Gi. É uma tábua de corte. A máquina vem com a agulhinha e risca todinha aqui. Então, você tem que estar sempre com uma dessa aqui. Aqui nós temos uns cabos e uns fios que a Gisele pegou porque ela tá com aquele computador. Vocês lembram que ela achou um computador no lixo? Pois é. Não achamos o cabo ainda. Mas a gente não vai comprar. A gente vai pegar do... Lixo. Do mall. Luxo. Do mall. Olha, mais uma... Você sabe... Estilete. Estilete. Esse aqui de pintar, gente, ó. Só montar e pintar. Olha que lindeza. As crianças amam fazer isso aqui. Tem uma casinha também, olha. Que gracinha. Maravilhosa. Essa aqui já tá pintada. Essa tá linda, né? Meu Deus. Olha que coisa linda aqui. É só trocar. Até o dia 24, aí o dia 25 já é o dia e eles não contam. E aqui temos um material de artes aqui, ó. Pintura. Temos esse que já tá pronto. Esse é o único que tá quebrado, né? Esse tá tudo inteiro, olha. Reparei. É, boas festas. Todas funcionando. Olha aqui. Esse aqui faz parte daquele ali. Era um quadro. Aqui temos um kit de pulseira. De fazer pulseira. Olha que legal. Olha isso. Que da hora. E aqui tem um kit de fazer casinha, gente. Eu não vou tirar de saco, porque ele tá, ó. Derramou aqui dentro, tá vendo? Ele tá com os pacotes abertos. Furado, na verdade. Então, eu não vou tirar. Isso é um miçanguinho de fazer casa? Isso é um miçanguinho de fazer casa. Olha que legal. Muito legal, né? Muito chique. E aqui nós temos cardeneta. Essa cardeneta tá novinha, ó. Tá vendo? Cardeneta. Gilete. Temos aqui um kit de fazer casinha. É aqueles bolachão, pelo jeito, né, gente? Ó, é os bolachão. Que você coloca... O recheio é açúcar. Açúcar e água, acho que é. Não, açúcar. E chantilly, se eu não me engano. E daí eles... Vai colando. As crianças aqui usam muito disso aqui. Pra... Fizerem isso na escola. É, eles fazem. Eles fazem em casa com os pais também. É pra decorar, montar. Muito legal. Aí temos esse coelhinho aqui. Que tá sem essa parte. Olha só também. Porque ela tá em pé, tá vendo? A gente pode acabar de tirar e colocar outra coisa aqui. Temos esses dois coelhinhos. Lindo. Que dá pra pôr uma plantinha aqui. Se eu não achar alguma outra coisa pra substituir, eu vou tirar essa orelha e vou colocar aqui. Tem pelo menos um completo. Eu tenho. E aqui eu coloco outra orelha. Posso colocar até de pelúcia. Você dá uma orelha de bode aí nele? De bode, menina? É, uai. Não, é coelho. Deve virar canguru ou de bode. Pode ser também canguru. É. Não sei. Vamos ver o que a gente vai inventar com ele. Aí aqui, um achado, doce achado. Um doce achado. Olha o tanto de chocolate. Olha esse chocolate que diferente. Ele é pra comer com batata chips. Meu Deus, cada coisa que eles inventam. Esse aqui eu gosto. É pra cá uma frutinha roxa. Esse é o leite. Gente, todos eles têm sal. Santo Deus. É, mas é gostoso, Gi. Você não gosta, Gi? Não. Por quê? É estranho. Um doce com sal. Ih, eu já comi com bacon. Fica muito bom. Ah, clamo de Deus. É sério, Gi. É chique. Eu não quero ser chique, não. É muito fino quem come um chocolate com coelho. Você já ouviu o chocolate? Com coelho? É. Lá na Sicília tem um lugar que chama Taormina, se eu não me engano. É o pé da montanha. E eles fazem, a especialidade dos restaurantes é coelho com chocolate. Com caldo de chocolate. Pergunta se eu comi. Com certeza eu já comi, né? Não. Porque eu não gosto nem de coelho. Não gosto. Me dá um mal-estar. Gente, ó. Essa marca aqui, vocês conhecem, né? É maravilhosa. Tá? E tem desses dois aqui, ó. A Gi não vai comer, né, Gi? Não. Porque é dark? Não. E esse aqui? Eu vou experimentar esse, mas tem sal também. Confia em mim, é bom. Esse aqui é um que tem lá na Itália também. É uma rede muito forte. Mas de todos esses, eu acho que esse aqui é o melhor. E esse aqui é com menta, gente. Com hortelã. Aonde você tá vendo? Escrito aqui na composição aqui, ó. Natural. Ah, tá. É. Limão, pimenta. É. E abacaxi. E sal. E sal. Tudo tem que ter sal. Eu amo, meu Deus. É. Paciência. Ó, aqui temos esse pinguim. Ele tá todo sujinho. Tá vendo? Isso aqui tudo não é dele, não, ó. Só limpar. Mas ele tá perfeito. Ele tá perfeito. Olha que gracinha. Inteirinho. E aqui temos... Gente. Alguém roubou o menino Jesus. Eu tava conferindo aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá faltando um bebezinho aqui, Gê. Como é que uma pessoa em São Francisco consegue roubar o menino Jesus? Às vezes cair lá no meio dos trens. A gente não viu, né? Não sei não, hein? Bom, enfim. Tava todo arrebentado aqui, ó. Todo tirado. Mas tá completo. Só falta o menino Jesus. Tem que achar um bebezinho pra dar pra alguém. Olha que legal de pôr sabonete na pia. Temos aqui uma planta. Já tá pronta uma planta. Uma flor. Uma decoração. Então, aqui temos esse negócio aqui, Gê. Você sabe pra que que é, né? É lógico que tem alguma coisa escrita aqui. Você perdeu. Não tem o que fazer. Mas isso aqui dá pra ser uma estação de café. Hã? Em cima da estação de café. A gente tira isso aqui, coloca a caçeta e escreve. E aqui pendura as xícaras. Porque é muito resistente, ó. Tá vendo? Mas você põe onde você quiser. Você pode pôr chave, pode pôr casaco. Mas eu já imaginei ele em cima da estação de café. Olha que lindo. Então, tá. E daí temos essa árvore de Natal. Que é diferentona. Olha só. Parece pérolas. Dá uma olhada. E aí temos essa outra que tá toda desfeita. Então, a gente vai usar essa decoração nessa pra completar. E aqui que também dá pra pôr outra coisa. Dá pra decorar com uma outra coisa. Essa vela estranha quebrou aqui, ó. Só esquentar. Um candelário? Era. Era um candelário mesmo, ó. É só esquentar ela e pôr ela de volta aqui, ó. Vai ficar bom. Aí disso aqui a gente pegou três ou quatro disso, ó. Que eu tenho vários aqui pra consertar. Mais esse pisca-pisca. Que também é muito legal em decoração. Temos aqui uma vela que tá intata. Esse eu não gosto. Tem cheiro doce. Esse eu não gosto. De verdade, não. É enjoativo mesmo. Esse não vai pra mim, não. Aí aqui temos um brinquedinho de criança. Olha, de pôr as bonequinhas aqui. Uma balancinha. Aqui é um sabonete. Que já dá até pra trocar ali, ó. Um sabonete de mão. O cheiro é de chiclete. Uma delícia. Aí aqui temos mais esse aqui. Olha que lindo. Pra pôr... Não sei se isso daqui é pra pôr sabão. Ou se é pra pôr um trem desse aqui em cima, ó. Eu acho que é enfeite. Mas é tão lindo, né? Não, sem nada em cima. Porque senão vai tampar o enfeite. É, não sei. Eu acho que eu colocaria assim, ó. Aí tem todas essas velas aqui, gente. Olha essa vela diferente também. Veio já nesse metalzinho aqui. Olha que legal. Muito linda. Aí tem mais esse daqui de... É um ursinho. Esse verde tá inteirinho. E esse daqui tudo. Dá uma olhada. Aqui tem mais um creme. Isso é esfoliante. Esfoliante. Isso aí é? Essa não queria um esfoliante? Não tem lá. Tem canequinha de alumínio. Aí você perdeu a asinha. Mas olha que gracinha, gente. Esse prato aqui foi o único que restou intato. Mas olha que lindo. Dois porta-retrato. Tem três deles. Três? Ah, isso aí. Três porta-retrato. Olha que bonitinho. Vem com um prendedorzinho. Olha que gracinha. Três porta-retrato. Gente, só desculpa pelo sol. Porque tá dando um pouquinho de sombra, viu? É, tá, né? Mas tudo bem. O sol tá gostosinho. Tá zero hoje. A temperatura tá maravilhosa. Maravilhosa. Tô tentando encaixar na posição aqui pra não dar muita sombra. É, não. Mas se você pegar aqui tá bom já. É, tô pegando. Só que na hora minha mão ficou pegando. Ah, tô bem. Não é mesmo. Então vamos levantar assim. Olha que lindo. Tem esse dourado. Tem, ó, mais um dourado. Tem esse prato aqui. Esse tá bonito, tá? Que lindo. São três dourados. Três. Mais um mapinha já pintada. Olha essa bola, Gi. Que coisa mais linda. Que linda. Nossa, muito lindo. Tem uma flor. Tem dois novelos de lã. Esse aqui, Gi, é de fazer com os dedos. Você pode fazer com os dedos, sabia? O tricô. Você pode fazer gorro, você pode fazer cachecol. E pode fazer mantinha, Gi. Olha. Você faz com as pontas dos dedos. Olha que legal. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Aí aqui tem mais porta-sabonete. Olha. Tem o formato de pinheiro, formato de gnomo, de papai noel. Mais essa garrafa aqui, ó. Você te coloca um suco, um azeite, uma coisa? Eu acho que você pode pôr tempero aqui ou só como enfeite. Coloca uma rolha e põe em cima de uma bandeja, em cima da mesa. Olha que bonitinho. Esse daqui é um... Era um correio, né? Que também é de sabonete, mas eu acho que a gente só vai fechar ele. Vai deixar assim, também serve como decoração. Esse que a gente pega sempre. Essa casinha aqui também. Olha que bonitinha. Também porta-perfume. Sabonete. Porta-sabonete. Aí temos aqui umas bolas diferentes. Olha, bola de Natal. Árvore de Natal azul. Parecia uma coisa de tomar banho, mas era uma árvore. Mais... Isso é azul, não é? Isso é roxo. Vamos começar. Isso é roxo. Isso é roxo. É roxo. Ó. É roxo. Essa aqui você tá certa. Agora a outra tava errada. Eu errei mesmo. Então, você enxerga no escuro melhor que eu, talvez. Ó, ao contrário, no claro. Mais pisca-pisca. Isso aqui a gente vai usar nas nossas coisas. Aqui temos aquela lanterna japonesa fechada. Olha a sainha da mesa. Tem aqui um... Você viu que ele apertou? Viu, viu. Mas aí ele tá enroscado. Porque ele faz um apito mesmo. Ele não terminou ainda não. É, então. Ele deve tá enroscado aqui, ó. É que temos, olha aqui, ó. Uma... Uma sainha de mesa com vários bichinhos. Tem dois, ó. Esse aqui é o próprio balãozinho. Uma mãozinha. Aqui tem... Ó, um painel de tirar foto. Olha que legal. Painel de tirar foto. Mais outra sainha. E mais uma de passarinhos. Aqui temos esse rolo. Que a Gisele falou que é de brincar. Eu acho que ele pode ser feito com... De verdadeiro. Com massa de... Pra quem faz bolo, né? É. Pra quem faz bolo. Passa americana? Isso, eu acho. Que é com pasta americana. Você faz aquela decoração e cola assim. É porque lá no Five Below só vende coisa de brinquedo, né? Por isso que eu não imaginei que fosse profissional. Não, eu acho que dá pra fazer, Gi. É? Dá pra fazer sim. Porque ele fica com esse formatinho aqui, ó. Acabou muito. Aí duas velas diferentes. Eu acho que é modelo russo. Uma coisa assim. Aí é que peguei um pouco disso, gente. Quando a gente vai fazer a nossa decoração, às vezes falta pra preencher uns espaços. Tem mais uma bacinha. Ó, ela não tá quebrada. Ela só tá desencaixada essa alcinha aqui. E aqui dentro a gente achou isso também entra pra colocar em presente, alguma coisa. Aqui dentro tem um monte de pedrinhas. Isso aqui dá pra gente consertar, Gi. As nossas bandejas. Isso, fazer uma decoração bonitinha. As bandejas, os espelhos que tá quebrado. Ó, faz horas que eu tô procurando. Me responde uma coisa. Se você pegasse essas bolas e picotasse elas, elas também virariam decoração? Também, dá pra fazer. Dá? Só que eu acho que ela é frágil. A não ser que a gente passe um verniz por cima pra fortalecer elas. Ou colocar resina, né? Ah, sim. Gente, olha. Olha o tanto de bola que nós achamos. Aqui tem um pinheirinho também. Tem um pinheirinho. Olha essas bolas. Tem isso, isso. Essas daqui também são diferentes. Olha que bonita. Aí aqui tem umas... Nossa, essas são perfeitas. Estão lindas, né? Olha isso. E aqui a gente achou essas bacias. Tem alguma coisa embaixo aí que é isso? Tem mesmo, não sei. Não foi nós que colocou, não. Pera aí. Será que... Ai, meu Deus. Você não acredita. O pé do... Gente, isso aqui faz parte disso, Gi. Olha aqui o tanto de bacia. Olha aqui. Tá vendo? Deixa eu ver pela foto aqui pro pessoal entender. Isso aqui é um armário. Olha aqui, aqui, aqui. Um armário. E ele tem rodinha. Aí tem melhor na frente. Ele tem rodinha. Dá uma olhada. As bacias estão aqui. Ai, gente. É desse jeito aí, ó. Então, as rodinhas e as pontinhas douradas, douradas, não prateadas. Cadê? Aqui da frente também, ó. Olha aqui. No... No... Na bacia. Ah, é a... Cadê as bolinhas que você tá falando? Você tá falando aqui, ó. Olha isso, Gi. Tá completo. Uau. Ele vai ter, talvez, algumas quebradas. Mas se você guardar coisas nas caixas, que não seja, que não caia, não tem problema. Mais essa moldura, chamas. Olha aquela madeira bem clarinha, bonitinha. Olha o saco de bola. Fatamos tudo. Tudo, tudo, tudo. Vocês viram lá, né? E tem de todos os tamanhos. Tem de todos os tamanhos. Tem essas pequenininhas que também são bem bonitinhas. Olha, um saco pela boca. Uma árvore de Natal. Mais uma. A gente tá com cinco árvores de Natal agora. Cinco. E achamos, gente, mais desses bichinhos. Como será que eles chamam? Flip? Como é que é? Flip Amps. Flip Amps. Olha que gracinha. Esse daqui a gente achou um saco. Vocês lembram que a gente achou um saco? Eu dei tudinho pra Márcia. Porque ela tem, como é que fala, na escolinha de criança. É um parquinho, prézinho. Prézinho, né? Acho que é. E maternal. E ela conhece um monte de crianças. Então, a gente deu tudo pra ela. Porque esse aqui faz um pouco de volume e tudo. Mas olha só. Agora, em vez de um, a gente achou dois sacos. E ele tem duas carinhas, tá vendo? O feliz e o bravo. Olha que gracinha. E aqui, pra terminar, achamos essa grama sintética. Isso aqui o pessoal usa pra colocar no balcão, pra limpar o pé ou pro cachorro fazer xixi. Essas pavão novas. Então, eu trouxe elas porque eu queria criar um negócio, uma coisa. E eu acho que elas vão me servir pra esse fim. Eu preciso fazer um quadrado. Então, depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E é isso aí, minha pôr. Minha pôr. Gente, é tudo isso sem dinheiro. Ó, os dias da Gisele dessa semana de academia e chocolate, academia e chocolate, academia e chocolate. Tá pra fazer uma academia, gente. Academia e chocolate, né? Vocês daí não querem não. Você vai gostar. Você vai ter que comer um pra você gostar, né? A gente não pode falar que não gosta sem provar. Tem que provar primeiro, né? É isso aí, gente. Todas essas coisas foram compradas sem dinheiro de novo. E eu tô muito contente porque foi duas... Dois dumpsters, Gisele? Dois. Só dois. Só dois. E é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho. Assim, toda vez que a gente fizer um vídeo, vai aparecer pra você. Tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, Gisele. Tchau, gente. Com Deus. Gente, voltei, voltei, voltei. Gente, sempre me esqueço de alguma coisa. Olha isso aqui. Eu não mostrei pra vocês. Como assim? Olha o tanto de sacola. Tudo isso aqui é sacola, gente. Ó. Aí você vai falar assim, agora não tem desculpa. Eu pensei nisso aqui. Mas é muito pequeno, não dá não, Gisele. É muito ruim. O destino mostrando pra nós que nós temos que carregar sacolas. Sacolas grandes. Olha tudo isso de sacola. Olha que legal. Se quiser, pode bordar. Pode bordar alguma coisa aqui, ó. Sabe? Pro verão, tá levando a praia, sei lá. Pra fazer piquenique. Você vai na praia, Gisele? Queria ir pro acampamento aí. Ah, nós vamos. Esse ano nós vamos pro acampamento. Vocês vão com nós. É mesmo. Vocês vão com nós que nós vamos fazer muita coisa legal lá, gente. Vai ser muito divertido. Eu fui ano retrasado. E o outro ano foi muito bom. Foi muito bom. E nós vamos. Tá? Aí você vai também, Gisele? Vou, vou pro acampamento. Fazer fogueira, Samir. Nossa, gente. Que delícia que é. A gente passa a noite, dorme com o pé sujo. É muito bom. É muito bom. Às vezes ela fica sem tomar banho, Samir. Não, sem tomar banho não. Ela tem banheiro. Só que você tem que ficar numa fila, porque é o único banheiro. Mas é muito bom. Vale a pena. É isso aí, gente. Então, ó. Vamos usar aí pra gente levar as coisas aqui. Ou pra doar pra alguém. Vamos ver. O que que serve? Ou então pro aniversário do Steve. Porque eu vou fazer festinha de pintura esse ano. Vai ser pintando sete. De repente, não. Né? O que que você acha? As crianças pintar aqui o que que eles quiserem. Sabe? Colocar a mão. Sei lá. Assinar. Vamos ver. Vamos ver. Isso aí, gente. Era isso que eu tinha pra falar. Voltei rapidinho. Beijo. Tchau. Tchau.